Estamos começando a se aproximar da rua 10 de novembro, casa da mãe, chegando pertinho, pertinho, quase lá, quase lá, quase lá. Casa do Raimundo primeiro. O Raimundo primeiro, a cachaça que deu já, Júnior. O Raimundo primeiro, a cachaça que deu já, Júnior. Destino concluído, com sucesso, fazer a manobra do bichão. Chegamos, né, neném? Então, estacionado, chegou, em casa. Finalizou com a mãe. Chegamos. Chegamos.